O Nevos de Aço é um processo longo de anos que eu vou a Gramado e em Gramado, então, fui apresentado a Lupicino Rodrigues. Lupicino é um músico de grande, vamos dizer, de grande empenho no processo de criação, tanto que ele me chamou a atenção pelo fato de ser um músico que trabalha sobre a alma das pessoas. Então, dentro da música do Lupicino, a partir de uma análise mais ampla, você encontra naturalmente o triângulo amoroso. E o processo de construção do filme foi muito fácil, porque eu comecei a analisar as músicas do Lupicino, que foram publicadas, foram editadas em quatro CDs. E quando eu comecei a ouvir as músicas e acompanhá-las pelos textos, pelas letras, comecei a descobrir que as músicas, de certa forma, elas têm identidade, elas têm um foco próprio, um foco da mulher, o foco do amante e o foco do, talvez, do homem-marido, do marido traído. Então, o que eu tenho é uma trilha musical que narra um conflito amoroso de três personagens e um grupo de músicos que se decidem a montar um show. Então, o filme é o ensaio de um show no qual a influência das músicas atinge o elenco. E o elenco, então, em função das músicas e do conteúdo delas, começa a discutir as suas relações. O núcleo do filme é justamente esse conflito entre a música do Lupicino e o sentimento desses músicos e desse elenco, esse elenco, sofrendo o, vamos dizer, o impacto emocional e de sentido que as músicas oferecem. Todo mundo junto! Você sabe o que é o arroz!